Música Boa noite, confira agora as notícias do mercado financeiro desta segunda-feira. Mercados mundiais sentem os reflexos do baixo número de negócios criados, com o fechamento dos mercados dos Estados Unidos, motivado pela aproximação do furacão Sandy. O Ibovespa seguiu a mesma linha e encerrou em leve queda. Na Ásia, as principais bolsas encerraram o pregão com ligeira queda, refletindo dados fracos do varejo no Japão e a espera da decisão de política monetária que será anunciada amanhã. No Velho Continente, os mercados foram afetados pelo baixo número de negócios realizados, com o fechamento das bolsas dos Estados Unidos. Na agenda econômica, foi divulgado o índice de preços ao consumidor da Alemanha, que deve ficar estável em outubro, se comparado com setembro, mas que subiu 2% no acumulado em 12 meses, segundo dados preliminares. Em Wall Street, o funcionamento das bolsas foi suspenso como medida de prevenção à aproximação do furacão Sandy da cidade de Nova York. O fechamento pode durar até quarta-feira, afetando os mercados mundiais. Entre os dados da agenda econômica do país, foi divulgado que a renda pessoal dos norte-americanos registrou alta de 0,4%, chegando aos US$ 48,1 bilhões em setembro, na comparação com o mês anterior. Além disso, a inflação subiu nos Estados Unidos pelo segundo mês consecutivo em setembro, ao alcançar 1,7% em projeção anual. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com desvalorização de 2,21%. Por aqui, a Bolsa brasileira terminou em leve queda de 0,17%, causada em boa parte pelo fechamento dos mercados dos Estados Unidos e também pela queda no valor das ações da Petrobras, que trouxe um balanço financeiro menor do que o esperado para o terceiro trimestre. O lucro bruto da empresa cresceu 13% no terceiro trimestre de 2012, em relação ao segundo trimestre. Entre os dados da agenda brasileira, o índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 1% entre setembro e outubro, ao passar de 105 pontos para 106. Além disso, o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, revelou que a previsão de crescimento do PIB para 2013 permaneceu em 4%. Já para este ano, o prognóstico do PIB ficou em 1,54%. Na renda fixa, os juros futuros encerraram em alta. O contrato de depósito interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apresentou taxa anual de 7,11%. Já o dólar encerrou com valorização de 0,25%, vendido a R$ 2,032. Voltamos amanhã com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Obrigado.